Quantas vezes você se frustrou com as pessoas? Seja em relacionamento familiar ou até mesmo amoroso, você esperou por mudanças na outra pessoa. E por ela não fazer nada para mudar, você se sentiu sobrecarregado, triste e frustrado? Hoje nós vamos falar sobre essa tendência natural que temos de sempre esperar no outro a mudança de nossas vidas e o quanto isso pode gerar frustrações para o seu presente e também para o seu futuro. É normal ouvirmos aquela famosa frase a gente precisa de terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem. Concordo com essa frase, mas existem muitas pessoas que se apoiam nessa ideia e quando buscam por um tratamento ou mudança, vem com uma carga de expectativas no outro, esperando que ele também vai mudar ao mesmo tempo em que ela muda. Nem sempre será assim. Tendemos a culpar o outro pelos nossos problemas ou até mesmo a responsabilizá-lo por nossa felicidade e bem-estar. Nós nascemos para nos relacionar e necessitamos criar laços para sermos pessoas mais completas. Mas somos responsáveis por cuidar de nossos conflitos internos, da nossa visão de mundo e também por criar estratégias para o nosso bem-estar e prazer. E como então fazer isso? Em primeiro lugar, entenda que o outro muitas vezes não vai dar conta de cuidar das suas necessidades, principalmente emocionais. Não coloque tamanha responsabilidade sobre alguém que também precisa dar conta de si mesmo. O outro deve, sim, ter responsabilidade afetiva, sabendo respeitar as suas dores. Mas não espere que ele vá pegar na sua mão e te carregar até a solução do problema. É aí que está o poder da autorresponsabilidade. Segundo ponto, você precisa ter auto-percepção de quem você é no mundo e quais são as suas maiores necessidades, limitações e desejos. Quando você se conhece e entende o que mais precisa, você mesmo consegue encontrar caminhos e possibilidades para sair da zona de conforto e buscar soluções para o seu problema. Não espere pela mudança do outro para praticar isso. E terceiro, depois que você pratica a autorresponsabilidade e o autocuidado, você se torna mais forte dentro da relação, esperando e exigindo menos do outro, tornando assim a relação mais leve, para você e também para a outra pessoa. Quando eu falo de relacionamento aqui, eu posso estar me referindo a relacionamento amoroso ou conjugal, relacionamento familiar, amizades, entre outros. Você é quem deve analisar onde você está depositando toda essa carga de expectativas e começar a virar a chave para que você supra aquilo que deseja. Deixe de lado a pessoa passiva que sempre foi e comece a se tornar uma pessoa ativa, que corre atrás das suas soluções e não se vitimiza perante um problema. E lembre-se, antes de esperar ou exigir pela mudança de alguém, mude primeiro você. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Desejo a você e aos seus relacionamentos muita paz e leveza. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse conteúdo. Um abraço para você e até o próximo Chai Terapia!